Hello, kids! Hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos lá começar com música. Vamos lá, chateiros! Let's go! Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora! Let's go! Desce a ladeira, o sino toca, faz meu coração. Então, Piuí, vamos lá! Isso, Jardim 2! Piuí, abacaxi. Vamos lá? Ali sim! Vamos lá, Elisa! Vamos lá, Pedro Henrique! Para mais atividades do dia de hoje. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades. A professora sabe que sim, hein? Olha só! Dia 3 de fevereiro. Nós vamos começar com as vogais. Vocês conhecem as vogais? Vamos falar com a professora todas as vogais? Vamos lá? Ó, eu vou fazer bastante, ok? Vogal A, vogal E, vogal I, vogal O e vogal U. Eu quero que vocês treinem essas vogais. Nós estamos fazendo toda semana uma vogal. Tem até nas atividades de vocês agora. A vogal E. Então, vamos treinar uma de cada vez. Mas podem fazer A5, ó. A, E, I, O, U. A professora fez a bastante. Agora, de green, de verde, nós vamos fazer ela a minúscula cursiva, ó. A, E, I, O, U. Olha que legal! Agora, de red, de vermelho, nós vamos fazer minúscula cursiva. Ó, A, E, I, O, U. Muito legal! Os três tipos, tá? Minúscula cursiva, bastão e minúscula cursiva. Não deixem de treinar em casa. Peguem o caderninho, pegam a folha em branco e treinem todas as vogais. Agora, para a atividade. Vamos lá? Pinte os balões de acordo com a legenda. Letra A. De azul, E, de verde e de amarelo. O O, de vermelho e o U, de laranja. Não se esquecendo de pintar o palhacinho também. Ok? Tem mais uma atividade das vogais aí. Vamos lá!